Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim falar sobre falianopes. Sempre me perguntam por que que as folhas das falianopes desidratam, murcham e chegam até ficar com esse aspecto enrugadinho nas folhas. Nesse vídeo eu vou falar quais os motivos que levam as falianopes desidratarem e ficarem com as folhinhas desse jeito. E também vou falar como que a gente faz para recuperar essas falianopes quando chegam ficar nesse estágio. Já deixa aí o seu joinha, se você ainda não for inscrito se inscreva no canal e assina o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal. Sempre estou postando vídeos aí com conteúdos maravilhosos. Comprei uma orquídea, trouxe ela, deixei lá em cima de um móvel ou em qualquer outro cantinho da minha casa e a minha falianopes estava indo muito bem. Estava com as folhas lindas, maravilhosas e eu estava molhando a minha plantinha todos os dias. O que aconteceu com a minha folhinha? Eu comecei a perceber que as folhas da minha falianopes começaram a murchar. Esse é um dos maiores erros que cometemos quando achamos que a nossa falianopes está com as folhinhas murchas e desidratada porque está passando sede. E aí a gente, todos os dias, a gente molha a nossa plantinha. Esse é o primeiro motivo, excesso de água. Uma das práticas mais comuns que leva à desidratação das orquídeas. Esse é um erro mais grave que cometemos quando molhamos demais uma falianopes. E quem não tem experiência no cultivo das falianopes, quando percebe que as folhas estão murchando, desidratando, acham que a planta está morrendo e que é por sede. Aí molham diariamente e com isso a planta apodrece todas as raízes, tornando a recuperação muito difícil. Porque ela perdendo todas as raízes, começa a desidratar e o sistema radicular de suas raízes é o órgão principal de hidratação da orquídea. Já estando comprometido, fica bem difícil de recuperar uma orquídea falianopes depois que apodrece todas as suas raízes. E o que fazer para evitar que uma falianopes chegue a um estágio de ficar com as folhas enrugadinhas desse jeito, desidratadas e murchas, é afastar a sua orquídea falianopes de lugares quentes e abafados. Deixe a sua orquídea falianopes em um local que esteja suportável para você. Se o local que você acha que está bom para você, vai estar bom para a sua orquídea também. A falianopes é uma orquídea muito sensível. Ela não gosta de ficar em locais muito abafados. Se você tem um cantinho aí na sua casa que bate um solzinho na parte da manhã e tem um pouquinho de ventilação, coloque a sua falianopes nesse localzinho que com certeza ela vai gostar. E não precisa molhar as orquídeas falianopes todos os dias. As falianopes, elas são super resistentes. Pode estar fazendo regas na falianopes duas vezes por semana que a sua orquídea não vai morrer. É mais fácil matar uma falianopes por excesso de água de que por sede. Então, quando perceber que ela está murchando, troca a falianopes do localzinho que ela está, diminui as regas e observa como que está o substrato da sua orquídea. Isso também é muito importante. Essas falianopes, quando chegaram aqui para me recuperar, elas estavam sem essa folhinha nova. Essa daqui estava só com essa folhinha e o talinho estava bem sequinho. E depois que ela está aqui comigo já há 30 dias, eu já estou vendo que ela está com resultado bom. Ela já está querendo ver uma raizinha lá no troncozinho do caule. Olha que gracinha. Existem várias maneiras de recuperar uma orquídea falianopes quando está com as suas folhas desidratadas. Essa aqui é a melhor maneira que eu gosto porque ela fica aqui dentro do vazio de garrafa pet com essas pedrinhas. E aqui embaixo eu deixo um reservatóriozinho d'água que mantém essa orquídea bem hidratada. Então, já com 30 dias e ela está assim. Essas orquídeas falianopes vieram da casa da minha filha. Eu dei essas três orquídeas para ela. Ela não soube cuidar. A orquídea chegou nesse estágio e ela trouxe de volta para me cuidar. Gente, olha que lindinha. Essa daqui está só com pedrinhas brita. É uma maneira muito fácil de recuperar sua falianopes. Eu prendi com dois pedacinhos de canudio para firmar a orquídea. E aí ela já emitiu essa folhinha nova. Já está com uma raiz lá embaixo, mas não vai dar para ver. E olha como que está linda. Essa orquídea, ela é muito linda. Ela é uma songovive. Essa daqui, quando ela trouxe, ela estava só com essas duas folhinhas. E ainda está murchinha. Mas, percebe-se que as do miolinho do caule já estão bem hidratadas. Isso aqui, pessoal, foi por excesso de água. Ela molhava todos os dias, achando que a orquídea estava morrendo por falta d'água. Porque, como não tem experiência no cultivo das falianopes, viu que as folhinhas estavam ficando murchas. Achou que estava morrendo e molhou demais e chegou a esse estágio. Essa daqui, ela está com a gila expandida. Igual como eu cultivo as minhas outras falianopes. E aqui por cima, eu coloquei esse pouquinho de pedrisco. E esses vazios são vazios de 200 ml. Olha que pequenininho. Muito lindinho. Agora, essas falianopes, elas ficam aqui no meu banheiro. Elas ficam juntas com essas que eu tenho aqui também. Porque nesse local aqui, elas se deram super bem. E essas daqui, que eu estou recuperando, também elas ficam aqui nessa bancadinha. Junto com outras que eu já tenho nessa bancadinha também. Então, elas ficam aqui nesses cantinhos. E aí, vai ficar aí até elas se desenvolverem. Porque aqui é um local que elas gostam. Esse banheiro meu bate sozinho na parte da manhã. Elas gostaram bastante desse localzinho. E eu estou cultivando elas aqui no meu banheiro. Olha que lindas! Então, esse foi o vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!